Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Madem, fotógrafo de cães, e esse aqui é o Cabelo da Quarentena. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma batalha de cães. Muita gente lá no Instagram me pediu essa batalha especificamente. Eu abri uma caixinha de perguntas e falei qual batalha vocês querem, e as pessoas pediram essa. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá, arroba fotógrafo de cães. E não se esqueça também de seguir o nosso podcast. Você pode ouvi-lo no Spotify, no iTunes, ou qualquer programa que você escute podcast. Então vai lá, sobre cães podcast, a gente fala sempre sobre cachorros. A batalha de hoje são duas ratas muito conhecidas e que eu sei que vocês gostam bastante. Golden Retriever vs. Bernese da Montanha. Já deixa aí embaixo, qual das duas você acha que deve ganhar? O Golden, aquele cachorro fabuloso que você já conhece, é o Sam. Ou o Bernese, aquele cachorro lindo e super amigo. Antes de falar o primeiro quesito, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Assim, você vai receber vídeos todas as semanas sobre o universo canino. E o primeiro tópico é companheirismo. Quem você acha que ganha? Na minha opinião, eu acho que o Golden ganha. Mas não é uma disputa assim muito fácil para o Golden, não. Porque o Bernese também é um cachorro super, super companheiro. Mas o Bernese, ele é o cachorro mais de trabalho. E claro, ele gosta das pessoas, ele quer realmente acompanhar as pessoas. Mas ele consegue focar no trabalho dele. Coisa que eu acho que o Golden não consegue muito não. Ele acha que o trabalho dele é agradar os humanos. E o Golden faz isso muito bem. E por essa característica, o Golden acaba levando vantagem nesse quesito. Ele é um pouquinho mais companheiro do que o Bernese. Mas estão ali, ó. E dessa vez, o segundo quesito, ele é um pouquinho diferente do que eu já coloquei aqui no canal. São os custos. Custos de manutenção para se ter um cachorro desse. Eu acho que o Golden ganha esse quesito. Por quê? Ele deve gastar um pouquinho menos do que o Bernese. O Bernese é um cachorro maior. Logo, precisa de mais alimentação. Logo, tem mais pelo. Gasta mais shampoo. Tem todos esses quesitos. E levar ele na banho no pet shop provavelmente é um pouco mais caro. Assim como levar o Golden, é mais caro do que o Cheetos. Então, ter um cachorro um pouco maior pode ser um pouco mais oneroso. Você pode ter que gastar mais para manter. Claro que tudo depende de qual ração. Tudo depende dos brinquedos que você dá. Mas eu acho que, no geral, assim, o Golden gasta um pouquinho a menos do que o Bernese. O nosso terceiro quesito é brincalhão. Qual dessas duas raças você acha que é a mais brincalhão? Já deixa aí embaixo. Hashtag Golden ou Hashtag Bernese? Eu acho que nesse quesito o Bernese ganha do Golden. Pelo simples fato de que ele deve ter mais energia. Eu não tenho o Bernese, mas eu tenho um Golden. E eu sei o quanto ele é preguiçoso. Eu nunca vi um cachorro para dormir tanto quanto esse cachorro que dorme aqui em casa à tarde. Olha, agora nesse período de quarentena, eu tenho realmente visto qual é o real desempenho do Sam para dormir. E é bom, viu? Ou o cachorrinho que dorme. De manhã, geralmente, ele está um pouco mais ativo. Então, eu saio com ele. Ele passeia, volta, já dá aquela sonequinha. No meio da tarde, ele acorda para eu sair com ele de novo. E depois ele volta e dorme. À noite, geralmente, ele está ativo. Mas ele gosta bastante de dormir ao longo do dia. E eu acho que o Bernese, pelo que eu já pude ver, gosta mais de brincar, de gastar energia. Como ele é um cão mais forte também, ele tem mais energia para gastar. Então, nesse quesito de brincalhão, o Bernese leva fácil. E o próximo quesito, o quarto deles, está ali, pertinho com o brincalhão, mas um pouco diferente. É a energia. Quanta energia aquele cachorro tem? O Golden tem energia? Tem bastante. Você precisa sair com ele, gastar a energia dele, caminhar, adestrar, tudo isso. Mas o Bernese, ele tem mais energia. Ele é um cão de trabalho. E ele é um cão que trabalha com a força. Por que eu digo isso? Ele trabalha carregando as coisas, levando as pessoas, arrastando as pessoas. Então, se você amarrar uma criança no carrinho, o Bernese vai puxar tranquilamente. Ele é um cão de força. Ele, inclusive, já me contaram que em alguns países, em algumas regiões, botam pequenas carroças para ele puxar. Porque, de fato, ele é bem forte. Logo, ele tem mais energia do que o Sam. Isso não quer dizer que ele é um cachorro incansável. Não é isso. Mas ele tem mais energia do que um Golden Retrieve. Então, o quarto quesito vai também para o Bernese. E, até agora, a nossa disputa está empatada. Dois pontos para o Golden e dois pontos para o Bernese. Já deixa o seu like e já comenta também. Quem você acha que vai levar o último quesito e vai desempatar e ganhar essa disputa de hoje? Já posso adiantar para você que o quesito é coragem. Quem aí acha que o Golden é um cachorro corajoso? Ninguém? Não? Exatamente. O Golden não é um cachorro corajoso. Ele não é um cão de caça. Não que o Bernese seja um cão de guarda também, porque ele não é. Mas o Bernese é mais corajoso e vai defender mais as pessoas do que o Golden. O Golden é capaz de só ir brincar com o ladrão, de só ir brincar com qualquer coisa que apareça ou fugir de medo. Tem vídeos na internet do Golden fugindo de medo de alguns brinquedinhos, do som, de várias coisas. Claro que isso também tem a ver com você cria o seu cachorro, mas isso é ponto para outro vídeo. Nesse quesito aqui, eu acho que o Bernese ganha do Golden, porque ele é um cachorro um pouco mais corajoso. Ele está mais disposto a enfrentar algum desafio. O Golden é mais bom vivant, fica mais ali na dele. Então na batalha de cães de hoje, o Bernese levou a maior e ganhou do Golden. Olha só, dizem que eu puxo o saco para o Golden? Às vezes sim, mas dessa vez o Bernese levou essa vitória. E aí, você gostou? Quer ver mais vídeos de batalha de cães aqui no canal? Então deixa aí nos seus comentários quais os cães que você quer ver batalhando. Quais as raças que você quer ver eu comparando elas duas aqui. Não se esqueça também de deixar o joinha e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Aqui do lado tem mais vídeos de batalha de cães. Um grande abraço caninos e até o nosso próximo vídeo.